Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E hoje estamos aqui com mais um vídeo maravilhoso, no caso eu nem levantei. Estamos aqui experimentando as sobremesas favoritas dos meus amigos! Aê! Mais um dia! Estamos aqui mais um dia, galera! Agora experimentando uns doces favoritos dos meus amigos. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Mais um dia. Eu acho, eu acho que... Um dia diferente. Os meus amigos estão querendo enganar vocês, mas vocês não são bestas. Porque vocês que estão aqui provavelmente assistiram o vídeo experimentando o lanche favorito dos meus amigos. E viu que o Luiz estava aqui, o Xíria estava aqui. E quando eu pedi pra eles trocaram de lugar, eles fizeram isso. Não, mas isso... E quem quer não? Nada inteligente. Não, esse vídeo foi semana passada. É, né? Você acabou de comer a coxinha com o cocrão. É, safado. Bom, vai lá assistir. Se você não assistiu esse vídeo, assista esse aqui com a gente, o doce favorito dos meus amigos. Vocês gostaram muito do outro. Esse, se vocês quiserem, a gente vai fazer o outro. Esse, se vocês quiserem, a gente vai fazer depois. Só depois. Que é experimentando o almoço favorito dos meus amigos. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer o que os meus amigos não gostam. Ai, esse eu não quero mais. Esse, esse também não. É esse. Bom... Ah, eu quero que nós experimentarmos a mentira. Eu não quero. Todo mundo tá experimentando. Ah, é? Obrigado. Bom, já deixa lá. Escreve, caralho. E ativa o seu link de dedicação pra não perder o vídeo. Se perderam essa maratona caminhando. Nós temos dois vídeos por dia. Dois dias, sete e meia. Salve igual o puro. Vamos começar. Vamos fazer a mesma lógica do salgado? Pode. Então tá. Então nós vamos começar. Agora vamos começar daqui, então. Lá a gente começou pelas pontas e fez um estrela. Agora a gente vai começar por aqui. O último que lá foi Jean. Foi. Então vamos começar com o doce favorito do Jean. O Big Jean, Big Jean. Jonathan, Jonathan. 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 Assista o primeiro vídeo, vocês vão entender as piadas. Você tem cara que gosta de brigadeiro. Mas tem que ser específico, porque tem várias brigadeiras. Eu mesmo faço diório com leitininho, o de leitininho, o de brigadeiro normal. Eu ia assim. Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat, fala dele. Aham. Ah, se for parar, com chocolate. É doce, chocolate também é. Gente, o Jay, ele só come M&M. Ah, não é? É, não. Tudo bem, pode jogar isso, que aí eu acho que você vai perder meu confuso. Não pisou, ela pisou em você, você viu? O que que ela disse? Felipe tá rir lá da cozinha. Não tem o que ela disse? Eu falei que eu pode chutar mesmo, acho que ela perdeu. Se você tá erraada. Muito bem, mas eu ainda acho que ele... Bom, eu vou lhe... Doce de babão. Ah, mas tá do lado. Ai Jonathan, não é? Ai Jonathan, eu pedi dois mamães pra provar É sacanagem, olha o que eu pedi O Jonathan Ai Jonathan Ai Jonathan Não é Jonathan, é Big J É Big J Gente não, agora é sério Ah sei lá mano Ah sei lá mano Açaí, você Você, sorvete Você, M&M Sorvete de que? Sorvete de graça doce Ih, ganhou, venceu Vamos lá, traz seu doce Vai lá buscar, vai lá buscar Enquanto a gente Vai na cabeça Ah, vai me tirou Mentirou Você comeu Fez mesmo na sua vida Mentiroso Ah não Mas o Jonathan gosta mesmo Eu amo Eu amo isso aqui Eu amo também Você já deve ter comido três vezes na vida Você tem comido três vezes na sua vida? Comi muito mais de três vezes? É, comi lá cinco vezes É porque depois a gente joga, né? Tem que ser muito mesmo Gente, eu vou falar uma coisa com vocês Eu nunca vi Eu nunca vi Só meu já também pode provar Prova você Eu acho Eu refutaria o Giano Mas ok Como eu gosto muito Eu vou dar ok Eu acho que o Giano é mais fácil de gostar do doce de mama Não, mãe Depende do meu Oh, 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 oh Você toda hora muda de gosto Agora eu mudei Ah, não Eu refutou mesmo Refutou mesmo É verdade, gente Eu... tem semanas Que é... Como é que chama isso? No momento? É... Olha lá, semana passada era o clino É uma... Qual que é? Esquita aqui Esquita aqui Eu sei qual é Eu sei qual é É o que é pequeno Não é nem o kinder robo Nem o kinder bueno É o kinder Aquele quadradinho Aquele pequenininho Nossa, aquele mandatão melhorou Enfim No momento Semana passada era o pino Mas teve a vez da Milka Milka? Eu não sei o pino O Milka foi depois da o pino ainda Enfim, gente São fases Mas elas sempre estão juntas aqui É É Olha, quem é o próximo? Eu tô baixando a cabeça Você anda não, Lu? Não É Vamos lá Quem foi o penúltimo pro outro? O Luís Eu Foi, porque a gente fez assim Então vamos, né Vai com a minha Mas tá aqui já Glendinho E Twix Ah, eu acho que é Brigadeiro Brigadeiro Desculpa, gente Então Vai Kit Kat Eu vou no Picolé de milho Eu vou no Picolé de milho Eu acho que vai sentar Picolé de milho Ah, não, eu acho que é Kinder Eu acabei de falar isso Tá Ah, ela quer pegar o que você não sabe É Eu juro que eu não tô ouvindo dessa orelha Juro Então vira a outra Então Eu juro que eu não tô Então Então bora Play dia Vai buscar Vai buscar Vai buscar Dois de pêssegos Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant! Ahh, ele só vai falar! Enfim na outra, velho! Eu tenho várias opções... Não. Gosto de muita coisa. Eu gosto de duas coisas, Brigadeira e uma outra coisa! Mas eu não falei essa outra coisa, estou in certeza. Você pode falar agora? Ah, não, pera... Eu não. Eu tô falando assim logo, ролixes. Não, é porque eu vou falar, é porque é o mesmo do Ruiz. É o kinderw史, provavelmente é o aquelolo. Ah, já é! Dá-l Lakim, filha. A高 casa, época? Pode ser também da época. Mas eu falei… Tá, não, eu vou numa coisa mesmo... Tudo muda, eu vou mulheres assim... Brigadeiro tem sempre o seu lugar, então brigadeiro. Não vou querer não, senão eu vou ficar com muita sede. Eu nunca vou esquecer tudo isso com pra mim. Vou querer, vou querer. Você, na comida salgada, fez coxinha e coca. Eu não esperava menos de você. Faltou uma água, Camila! Nossa, eu tô me enchendo muito mal, cara. Tô me enchendo muito mal. E ninguém pensou com certeza. Gente, eu e a Gênica, a gente tem a lógica de comer chocolate derretido com água. É tipo, é nossa... Isso. Entendeu? Tá na nossa lenda. Não, é. É, coloca no micro-ondas, aquelas coisas. Ah, não é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Vem, eu quero um pedaço. Você não é muito parecido, Jonathan. Ô Lucas, eu já fiz isso, cara. Ó, gente, seguinte. Vamos pro próximo. É, você. É você. Tava aqui, é você. E aí, galera, descubra. Hashtag nem se... Kinder Black. Kinder Black. Branco. White. Você é o Black. É, eu sinto o Kinder White também, que é o meu favorito. Não, não. Falei primeiro. É, então, contando depois do que. Gente, então... Então, não fiquem puto comigo, depois. Doce. É, parece em doce. Luiz, não tem nem como você sabe o que. Eu vou chutar o Kit Kat. Eu só. Vocês. Nossa, eu vou chutar Prestígio. Nossa, é um perigoso. Que graça de Prestígio. É com coco, velho. Eu também gosto. Nossa, eu lembrei de um Fave do Luiz também. Pode falar, Fave. Crocante ou banana? Crocante ou banana. Ah, verdade. Se você quiser trocar o que foi. Pode olhar. Black. Não, não, não. É branco. Só que a produção trouxe branco. Então, eu e você ganhamos. Porque o que tá aqui é o seu. Mas o que é dele, o oi, é o meu. Ele é maravilhoso, gente. Não tem que ser. Toda hora. Tipo assim, o que também é bom. Só que o branco. Se o Luiz viesse com qualquer outro, dá pra refutar ele na hora. Por que? Se eu tivesse mudado? Todo mundo pode mudar o gosto e eu não posso. Olha que imprócritas. Hum, quem vai? Nossa, eu vou total, eu amo. Ah, agora você ouve, né? Agora você ouve. Vocês falaram na água, vocês falaram na água. Não, eu pedi também. Não, eu pedi. Você ouve. É. Ele tá louco? Eu falei, agora você ouve. É porque o Luiz chegou. Você quer? Eu falei que era ele, agora você ouve. Mas isso, a gente já tá lento, gente. Vamos lá. O que é agora? Eu acho que agora é a... Ai, eu acho que o seu doce, Fábio, é... Kinder Ovo. Você tem que pensar num ponto aí. Goiabada. Não, tá. Você tem que... Eu não vou dar a cascão. Vai, né? Deixa eu te falar, deixa eu falar. Que ela se acordou, cara. É o que eu gosto. Ela se acordou. Gente, é o Kinder Pernácio. Ela tá com muito sono, velho. Ela tá com muito sono. Mas você falou que é o nome dele. Não, já sei o que é o nome dele. E é o normal, é o Kittitito. Qual? O Kinder, o Kittitito. É só Kinder. É, Kinder. É Kinder, aí tem o Kinder Ovo e o Kinder Coen. E o Kinder Ovo? Normal. O Kinder Ovo é pequeno. Mas também tem o ovo de Páscoa. E pode ser? Aí já é outro. Kinder Ovo? Aí é outro vídeo. Outro vídeo. Outro vídeo. Outro vídeo. Dá Páscoa. Dá Páscoa. Dá Páscoa que você fala. Dá Páscoa que você fala dele. Eu acho que o da Ayla é... Doce de leite. Kittitkatt. Eu vou no Kittitkatt. Ô, peraí. Não é nada disso que a gente falou. Não, eu acho que não é o M&M. Não é o M&M, não. Eu não tô conseguindo tirar. Você acha que não é? Sentimento seu. Nem. Eu já sei. Você não tá achando que é... Ô, Jonathan. Tá morrendo de sono. Já sei. Eu já sei o da Ayla, gente. Como é que ninguém pensou nisso? Você não tá achando que é doce? Tipo, você não tá achando que é esses assim de barra? Não, hein? Sabe qual é o que é? É sonho de valsa. Eu tenho certeza. Nossa, ele falou com tanta que eu fui... É, é irmão. Então, aí eu olhei pra cara da Ayla, ela tipo... Ah, bíblos. Ai, que bíblos. 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 Vamos descobrir, né, galera? Vamos descobrir. Já, eu quero... Vai, vai. Não, eu quero não mudar. O meu é bis. O meu é bis. Bis, Ayla. Ô, ninguém falou arroz doce, né? Não, arroz doce. Pode, pode. Arroz doce. Pode. Eu falei arroz doce, então, né? Eee. Aaaaaaah. E eu falei arroz doce, mas eu não vou dar meu jeito. Nossa, eu nunca estivei sair. Vocês não sabem que eu não gosto muito de doce? Ah, é verdade. Gente, é verdade. É verdade. Por isso que eu falei assim, gente, isso é um arroz a mais. Nossa. Que eu não gosto muito de doce. Nossa, humilhou. Humilhou. E aí, açaína é muito doce. Verdade. Ó, tem que parir o que ninguém falou. Achei que o de vocês ia falar, velho. Que sempre eu tomo açaína e pensei assim, nossa, velho. Ó, falei, falei. E você sempre fala aí, sai, eu não gosto muito de doce. É, gente, eu acho que eu, sei lá. Não sei, esqueci. Emocionou, emocionou. Emocionei, emocionou. O Jonathan é do lado. É, ficou difícil de pensar. Big Jay. Ó, agora é Nath. Agora é você. E aí, Nath, o que que vocês acham? Não sei, né? Nath pesado, eu falaria brigadeiro, mas aí foi pro seu. Já sei, prestígio. Não. Eu acho que é bananinha. Sabe aquela sabe? Aquele último. Ai, meu. Gente, eu não tô conseguindo pensar em na sorvete. Não, já sei. Carudo de doce de leite. Eu acho que... Eu acho que até meu preferido eu errei. Será? Eu acho que eu falaria creme de avelã. Ah, já sei. Pizza crack. Esse dia a gente tava no salão. O que que é essa pizza? Eu nunca vi. Eu ia pedir aí food. É o melhor amigo. O que que tá acontecendo isso aí? A gente tá começando. Não, é o Lafuka que faz isso com a gente. O que que tá acontecendo? Eu tô no salão ainda. A gente tava no salão. Eu tô no salão e foi salário. Eu já pedi hambúrguer pra gente. O lanche completo. Hambúrguer, batata e tal. Aí eu falei que a gente tinha que ser brilhante. Pizza crack? E o que que seria uma pizza crack? Pizza doce? É uma pizza. Você tá enrolaada. Olha pra minha amiga, a gente ama comer um sanduíche. Você quer comer a pizza? Eita, chocada. Mas, gente, é Nutella com morango. Que vem na pizza crack. É, então é sobre isso. Ah, crack? A gente agrava de Nutella com morango. Era sobre isso. Bom. Enfim, isso é o bom. Eu acho que é bombom de morango. Sabe que é bombom de morango grandão assim? Ah, eu amo isso. Ah, eu amo isso. Nossa, eu amava com ele na escola. Nossa, eu comei na escola todo dia. É, então eu vou de pizza crack. Se ela gosta muito, você tá comendo hambúrguer e uma pizza crack. É uma pizza, é porque é muito boa. Você já falou pra Steve? Ai, meu Deus do céu. De leite de Nutella agora. De leite de Nutella. Bom, vamos lá, então. Podem olhar. Nossa. Pegou, tá parecendo do gel. Tá parecendo do gel. Chegosa. Sensativas. É, eu acho que eu mudaria de ideia assim, pensando melhor, era o canutinho de um gel de leite. Mas eu gosto muito de todo chocolate. Eu gosto muito. Mas é que você come chocolate com vidro? Já viu mesmo? Já. Não viu? Não viu, viu? Já viu, gente. Eu nem me ouvi. A graça é o final. A graça é o meu. O meu é que o cara tá comendo, aí ele tira assim, serão, aí ele, moa, tem vidro, moa, aí sério, aí ele tira e não come depois. Aham. Ah, muito bom. Tem coisa, né? Tem limite. O Luiz não tem limite. Velho, juro, eu acho que a Nática, tipo assim, o homem de uma gente também, mas... Muito obrigado. Ela gosta de tanto que eu venho, se ela não quis, ela falou obrigado. Ó, a gente tem de nota. Porque foi seguido o vídeo de comida, então a gente até de novo. Está cheio. É, pesado. Você sabe? Qual que você vai preferir? Meu pré-prefe. Eu acho que você vai no açaí. Não. Ou no que nem de olho, eu vou escolher bem. Não, o meu é o melhor. Não, vamos ver as opções. Qual foi o seu? Qual foi o seu? O de... O... Oi, não sei o que falar. Não, a gente já gosta do nome do nosso amor. Ah, Bill Reed lá. É. É, Head. Como é que fala? Bill Head? Cadê? Café da manhã é o quê? Brady. É, Brady. Bom, vou falar uma coisa contigo. Amo, 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 amo. Mas não. Amo, 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 amo. Mas não foi. O seu foi o quê? Açaííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí e sentiu dela porém se eu sei que tá no couro bom gente queria dizer que foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o canal e escreveu no canal e não esqueçam que é um e aí 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 Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Esse é o parte 2. Se você quer o bicho, a gente... Experimentar o bicho. O bicho tem as roupas e as roupas. Não, tem que ver o meu bicho. Meu Deus! Eu ia comer o chocolate, mas tá todo molhado. Pedro! Beijo, beijo, tchau!